e salve rapaziada beleza bem-vindos a mais um vídeo e hoje mostrando para vocês o volante chegou a gente colocar ali na BMW tô com dois volante aqui do Nibus em breve vou fazer um vídeo aí tá hora de chegar as outras peças para ele em breve mais dois volante para venda do Nibus bem pessoal volante é esse aqui ó o volante Zinho e M motosport o volante ele sai nas saiu na série 1 nas E90 aí eu coloquei aqui e nas 120 né 120i na série 1 e também nas E90 e série 3 de 2005 até 2012 ali ele é muito parecido com o que tá lá na BMW o que tá na BMW é da X1 tem um detalhe aqui e com pedal shift aí eu vi esse aqui e gostei do modelo dele ele é todo preto tem a siglazinha da X1 e M e o coro dele pessoal tá muito conservada a cor é original né por ser um carro já antigo por dentro tá novinho ó ó e esse aqui vai ser o novo volante que a gente vai colocar ali na na BMW BMW tá aí ó pôs uma volante novo para propor no carro pensa mas em breve em breve ali e vai tá andando aí de novo já comprei algumas peças que tava faltando do motor ali né da do cabeçote cabeçote dela já tá praticamente pronto né já foi feita retífica e agora só tá faltando umas guias chegar né que eu comprei as guias essas guias meio complicado de achar achei aqui em Goiânia mesmo através de um um amigo aqui do grupo Jean que conseguiu fornecer aí para a gente as guias então logo logo ela já vai tá andando aí e o volante que tá nela esse aí ó pessoal e aí eu vou ver se eu tiro ele vai dar um pouco de trabalho porque ele entrou meio apertado bom então eu vou ter um pouco de trabalho para sacar ele e aí tá vendo que ele é praticamente o mesmo modelo do outro lá ó que ele tem um pedal shift né e assim carro é manual pedal shift tá igual o golzão ali tá combinando muito não aí eu gostei daquele lá né pretinho com embleminha M ele tem uma diferençazinha ali na pegada também e o volante original dela pessoal é esse aqui ó esse aqui ó esse aqui ó esse aqui ó esse aqui é o original dela tá vendo três raios ele tá meio descascado também solto aqui ó por dentro aí eu decidi pôr esses mais novo né vocês quem acompanha aí no canal sabe que eu eu gosto de colocar esses volante é mais atual né nos carros né no gol lá tá o domingo e agora aqui ó no bm a gente vai colocar esse aqui ó acho esse volante muito show galera tá vendo tem essas essas pegadas aqui ó mas alargado aqui o outro lá é reto né e aqui também é mais reto aí eu vou tirar a tampa da buzina da buzina daquilo é só colocar aqui ó vai ficar show volante o pessoal e pra sacar esses volante das mais nove é um pouquinho meio complicado eles tem um buraquinho aqui atrás vai enfiar a chave de uma chave de fenda e forçar ele nesse sentido aqui ó só enfiar a chave reta e fazer assim ó pra empurrar a mola tá dos dois lados eu tenho esse buraquinho aqui ó sem fio aqui reto até essa aí achando a travinha e empurrar eu vou pausar aqui que é meio complicado para que eu tirar eu volto aí com vocês tá aí pessoal consegui retirar é bem chato para tirar mano ó vou colocar a chave aqui para vocês tenham noção ó ó chave entra ali ó ó e aí empurra essa mola aí ó ela movimentando tá vendo os dois lá tá quando você tira um lado fica mais difícil tirar o outro que causa uma pressão do outro lado então bem chatinho de tirar isso aqui ó tá aí a trava dela como é que é ó e aqui ó agora a gente vai tentar sacar esse danado aqui ó esqueci de mostrar pra vocês só outro detalhe aqui ó pra quem for adaptar em 36 os volantes das mais novas eles vem com a fresa pessoal é praticamente a mesma tal só tá vendo que tem uma chapinha embaixo essa chapinha que atrapalha tá vendo ela não tem fresa aí nessa chapinha de baixo então você vai ter que forçar ele para entrar meio que fazendo a fresa lá entendeu nas 36 não tenho é tudo de fresa e essas mais novas tem essa chapinha aí agora vai dar uma canseira um pouco para tirar isso aqui vou ter que desparafusar aqui porque ele entrou bem arrochado não tem que bater um atlub qualquer coisa bater uma chave aqui pedir para alguém forçando aqui para trás para ver se ele sai eu já volto aí com vocês ó o problema a porca que fica aqui é uma 16 tá pegando aqui ó ó 16 para quem precisar aí e agora vou bater um atlubo aqui em volta e ver se e ver se vai sair qualquer coisa eu vou enroscar esse parafuso de novo em com martelo batendo aqui e pressionando aqui para trás para ver se ele sai tá aí pessoal com a ajuda aqui do meu filho eu consegui sacar o volante então tá aí a prova os volantes das mais novas a mesmo tendo aquela chapinha que eu mostrei para vocês vai servir aí ó nas e 36 mas antiga tá vocês podem ver ó que a fresa aqui ó não teve danos ó focar aqui aí ó não danificou ali embaixo ó embaixo onde vai a chapinha ó e focar aqui não danificou também tá dando para ver aí né tá ruim de focar ó a fresa aqui do carro mesmo né não danificou tá e aqui no volante ó acabou que fez ele fez as guia lá ó as fresa naquela chapinha aí embaixo ó tinha uma chapinha ó tá vendo igual essa parte aqui ó do outro ó tinha ela reta aí como ela entrou forçada aí ela fez a a fresa tá então tá aí ó o volante das mais nova vai servir na nas e 36 para tirar se der muito muita canseira tem que fazer igual fiz tá cachorro aqui ó você pega a porca mesmo que segura aqui em rosca ela até na metade mais ou menos para não estragar né a rosca por dentro enrola até na metade aí você vem com vem com a chave aqui ó encaixa lá aí uma pessoa vai batendo com o martelo aqui e a outra vai pressionando aqui ó o volante para trás você vai ajudar você vai ajudando com o joelho aqui ó bate um white lube e ele vai sair beleza ok bem pessoal esse outro volante aqui novo eu vou antes de colocar ele eu vou dar uma lavada nele um limpado porque ó tá vendo que ele tá meio esbranquiçado ele começou a morfar tá ó daí eu vou passar um sabãozinho aí uma buchinha né com um pincelzinho e vem fazendo um detalhamentozinho nesse volante aí ó ele morfou até essa parte pintada aí pintada de preto ó tá então eu já vim fazendo a limpeza e vou fazer uma hidrataçãozinha nele né com os produtos aí certo antes de colocar ó vou tentar mostrar a diferença aqui um pouco a diferença dele no outro aí vendo é quase o mesmo modelo muda algumas coisinhas vou limpar ele aqui e já volto aí para limpar pessoal vou usar aqui um sabãozinho de coco em barra é uma buchinha aqui essa buchinha tá velhinha mas pelo menos ela não arranha tá pessoal nunca usa aquelas amarela com verde tá aquela parte verde arranha tudo tá usa essas que não risca no supermercado aí tem depois vou hidratar aqui com esse hidratante aí de plástico no meio do meu e aí tá aí pessoal volante agora ó limpinho tá bonitinho esse volante tá muito conservado pessoal é dei sorte aí de achar nesse estado e aproveitamos aqui a tampinha do airbag aí do outro encaixou certinho e tá aí esse volante finalizado a limpeza olha só quanto que ele ficou bonito ó olha isso pessoal eu acho esse volante muito estiloso ó aqui ó o modelo dele é bem top todo preto agora né e é isso aí agora vamos instalar na BMW e eu já mostro aí para vocês como que vai ficar lá nela tá aí pessoal encaixei o volante novo tá foi daquele esquema que eu falei para vocês ó a gente vai fazer a fresa naquela chapinha e como que faz você começa a encaixar ele mais ou menos aqui ó tá até começar a pegar a rosca lá e aí você vai batendo com as duas mãos aqui ó tá vai dando pancada aqui ó reto assim tá com as duas mãos ao mesmo tempo para não correr o risco de você bater só de um lado e ele empenar tá estragar a rosca então tem que ser com as duas mãos batendo aqui ó ao mesmo tempo vai dando pancada e ele vai entrando aos poucos tá eu bati um pouquinho de graxa líquida aí também antes se não tiver pode bater um pouquinho de white lube para ele ir entrando mais fácil e aí ó quando ele estiver quase no finalzinho você coloca a porca aqui ó ó você coloca a porca e vai enroscando com a chave até apertar porque a pressão que a rosca vai fazer aqui ó vai ajudar com que ele fazer com que ele vá mais para trás ainda aí que que você vai fazer você vai enrosca um pouco aqui até apertar dá mais umas três batidas aqui aí enrosca mais um pouco vai dando as três batidas vai apertando até ele ficar assim ó ele não vai entrar totalmente tá pessoal mas esse aí é o limite dele ó é igual o outro que ficou aí ó olha só pra vocês verem ó ficou aí desse modelo aqui tá pronto só apertar ó direção ó vou focar aqui ó girar normal beleza agora é só apertar e aí de vez em quando aqui assim quatro quatro meses você vai dando uma conferida para ver se não desapertou tanto né mas pelo que eu vi aqui não vai ter muito risco porque se caso aquela porca sair ele ainda fica bem fixo aqui ó então não tem perigo da de quebrar ou soltar e você ficar sem direção aí quando você estiver dirigindo beleza agora eu vou terminar de colocar aqui vou pôr a tampinha do airbag e já mostro aí para vocês e finalmente tá aí pessoal finalizamos a adaptação do volante da Z90 na BMW E36 tá aí ó tanto que ficou top provando aí mais uma vez que os volantes da BMW mais nova das BMW mais nova servem na Z36 tá só fazer aquela adaptação que eu mostrei aí ao decorrer do vídeo para vocês olha só o tanto que ficou bonito o volante volante novo o carro tá parado tá estragado mas nós tá tá metendo volante no carro tanto presente para o BMW que nós é vida louca mesmo bora pai e é isso aí ó mas logo logo a BMW já vai tá de volta aí nas pistas com fé em Deus se esse motor estragar de novo pessoal já já vou avisando vou lançar uma pesão arrancar esse motor fora e lançar uma pesão que dá menos manutenção né é melhor do que ficar aí com o carro parado e o motor estragando aí a vida inteira tá aí ó mais uma vez para vocês o interior dela como é que tá tá até bonzão os bancos e pessoal a buzina não funciona tá para ela funcionar eu creio que a gente teria que comprar ali uma cinta do airbag para colocar aqui atrás ó é o hard disk né e ver com o o Luiz Felipe aqui que fez a instalação do volante no gol aqui pra gente ver com eles teria como ligar o airbag né às vezes com essa cinta dependendo se ele fizer o esquema que ele fez no gol dá até para colocar ali os botões para funcionar em alguma multimídia né e a buzina também né o importante é a buzina beleza tá isso aí pessoal finalizamos aí mais uma adaptação quem tiver alguma dúvida aí deixa aí nos comentários deixa aí pra deixei um comentário aí do que você achou aí desse novo volante do BMW ó o outro tá aqui ó tá bem conservadinho também um outro e é isso aí finalizar o vídeo por aqui se inscreve no canal deixe seu like e nós estamos juntos falou fui dos o oh 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 Abertura